Deus não usou o pastor naquele momento, aí no final do culto, encerrando o culto, o pastor vai lá e nos dá a direção. Fala, olha pra nós assim, ó, e vocês que estão aí no fundo assim, 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 assim. E lá nós entendemos, é agora. Agora nós temos que dar um passo realmente de mudança na nossa vida, né? E a partir dali começou tudo a desenvolver, nós começamos a descobrir as questões dos meninos aí. Aí foi quando nós descobrimos, né? É, um pouquinho antes de nos mudarmos para dois irmãos, a gente já... Porque aconteceu, eles começaram a se desenvolver, né? Eles se encontraram a se desenvolver, brincavam com outro, começou a falar algumas palavrinhas. E chegou aquele tempo que é o que a gente chama de poda neural, né? E eles começaram a se afastar, como se fosse assim, não brincavam mais junto. As palavras que eles falavam não falavam mais, foram reduzindo. Teve a questão da pandemia também, né? Então, a gente começou a procurar os médicos, né? A pediatra. A pediatra dizia que não, era normal. Porque tinha muito aquela coisa assim, ó, essa criança com 18 meses tem que falar tantas palavrinhas. Eu lembro que eu questionava, né? Ela, não, não, não vai pela internet. Mas aí eu aprendi que a gente sempre tem que confiar no instinto nosso, né? Naquilo que a gente sente, né? Deus sempre vai nos avisando. Ainda mais de mãe, né? Ainda mais de mãe, exato. Então, a gente começou a ter esse olhar mais atento. Depois nós temos também um outro caso na família, né? E eu lembro que essa pessoa lá nos orientou, né? Sobre isso. Olha, eu vejo que o teu filho faz alguns movimentos característicos de crianças com autismo. Então, a gente também levou isso. E a pediatra sempre dizendo que não, que não. Até que teve um momento ali que a gente se depurou com uma criança que era muito mais nova que os nossos. E a gente percebeu que não, realmente tem alguma coisa. Sim. Não é normal, né? A gente não compara nossos filhos, né? Com ninguém. Mas a gente entende que a gente tem que... Aquela questão, ah, cada criança tem seu tempo. Sim. Tem seu tempo, mas dentro de um tempo. De um limite, né? E tem que responder, né? A questões dentro daquele tempo. O marco, né? É, os marcos de desenvolvimento, né? Então, a gente começou a ir atrás. A gente daí foi se deparar com a questão do autismo, né? Que pra nós até então era completamente desconhecido. Eu, a minha visão de autismo era autismo severo. Sim. Né? Era só isso que eu... Depois que eu fui entender. Nessa caminhada também eu tive uma amiga minha que ela... Aos poucos ela foi me falando também. Eu ia nela pra fazer a unha e tal. E ela tinha um filho com autismo. Sim. Então, assim, Deus também usou ela pra ir me falando e já ia meio que me acalmando o meu coração, sabe? Sim, ela foi criando um caminho, né? Exatamente. Porque ela ia lá em casa, né? Ela fazia em casa, como minha esposa, ela fazia as minhas em casa. Então, ela tinha a visão dos nossos filhos, né? Sim. Então, daí tudo isso também cooperou, né? Até que a gente daí resolveu, fomos no médico, no neuro, e o neuro pediu uma avaliação. E eu conto que hoje a gente serve muito de ouvido pra pais, pra poder também orientar por caminhos que a gente passou e que pra nós é muito difícil. Porque quando tu não sabe de algo e tu vai atrás, eu espero que o médico vai te explicar. E não foi o que aconteceu conosco. Lembro que quando a gente fez a avaliação, a gente entrou numa sala, me deram um papel pra eu vir preencher. E eles iam avaliando os meus filhos. Foram duas avaliações, né? Depois nos mandaram por e-mail, por whats. E quando a gente abriu aquilo, assim, a gente não entendia nada. Sim, como é que vai interpretar muita coisa técnica, né? Aquelas palavras científicas, eu olhava aquilo, meu Deus, mas meus filhos, eu não conseguia imaginar nenhum futuro pra eles diante daquilo que eu tava lendo, né? Eu só falava sempre pro meu esposo, amor, esse aqui não é os meninos, eu falava assim. Na verdade, mandaram pelo whats, às cinco e meia da tarde. Eu cheguei no meio do trânsito, né? Cheguei da semana, cheguei da semana do trabalho, assim, né? Que era o limite, era numa sexta-feira. E eles falaram, me mandaram. E eu, sou contador, comecei a olhar, eu quase desesperei, né? Tinha níveis que o Budi tinha que chegar e tava zero, um meio, e era cinco. Eu, não, nosso filho, tipo, não é isso. Aí eu cheguei muito, cheguei choroso em casa, né? Porque o que o pai, eu acho que cada pai deve pensar, né? Qual é o futuro do teu filho? Se eu me ausentar, o que o meu filho vai fazer? E foi o que eu pensei na hora. E aí cheguei, compartilhei com minha esposa, ela falou, não, isso aqui não são nossos filhos. Até aí, deu um choro, um choro. Pra mim, eu tava choroso. A minha esposa, ali naquele momento, manteve uma postura. Não é o meu filho, eu não aceito, né? E aí, nós ligamos para a empresa, né? Então, que ela fez, para a clínica. E ela pegou e nos ligou, fez uma videochamada. E nos explicou que aí seria uma avaliação, que era um suporte leve, que nós deveríamos levar para o médico novamente, né? E só que até aquele momento, o abalo emocional já tinha sido feito, né? Então, aquilo ali foi, talvez, o maior baque para nós, foi aquele modo. Porque nós até falamos hoje, na clínica, nós temos cuidado. Quando nós falarmos algo para o pai, tem que falar com amor. Sim. E para nós, não foi falado, né? Um papel completamente técnico ali. Exato. E enviado, assim, de maneira bastante... Completamente indelicado para algo que marca a vida, né? Porque poderia... Porque é que a gente falou, tu já imagina lá na frente, poxa. Como é que eu vou? Eu vou começar a pensar meus filhos. Hoje eu só mais sabe o que é o pior. Que me mandaram o laudo dele, a avaliação, que eles chamam, e um valorzinho embaixo, para fazer o tratamento. 17 mil reais cada criança. É, assim. Foi assim que fez. Eu, como assim, gente? Eu chorava, eu não tenho esse dinheiro. Como é que é? São gêmeos, né? É 34 mil reais por mês. Mensal o tratamento. E aí, tudo se deparou com aquilo, né? Uma avaliação daquela. Pessoal, o que é que eu vou fazer? E daí eu lembro que a gente... A população dos dias, a gente tentando se acalmar, né? Então, a gente fala que tem um luto, né? Quando tu descobre, realmente tem. Por tu conseguir se organizar. E tu, às vezes, corre atrás, cada pessoa diz uma coisa, sabe? E, às vezes, sobre os tratamentos, as pessoas passam muita informação incorreta do que é também. E tu vai atrás do que te dizem. Tu acaba, às vezes, acreditando, levando como uma verdade. E, para nós, foi esse período. Então, a gente parou, pensou e a gente... Entendeu? A gente tem... Nós temos dois caminhos a seguir. Ou a gente, né? Finge que, como muitos pais, acaba, infelizmente, né? Por, às vezes, não ter, talvez, um suporte. Eu digo até muito espiritual, acredito também, né? É, né? Fé, que é algo muito importante. Ou a gente para e ignora o que está acontecendo. Ou a gente toma uma posição e entende que isso é um propósito. E fácil não é, né? A gente falando sempre assim, que foi fácil. Não, foi muito às noites de choro. É cansativo. Às vezes, é desesperador. Porque... O que é a criança com autismo? É como se tu fosse sentado para ver um filme em inglês, sem falar inglês, sem ter tradutor nem nada. E tu tem que adivinhar o que está sendo falado. Tem que ir intuindo, interpretando. Exatamente. Então, o teu filho está com dor, tu não sabe onde está doendo. Ou o teu filho está... Tem algo incomodando, ele não saber se expressar. Então, essa parte é a mais complicada. Tu fica pensando, como é que vai ser o futuro do meu filho? Ele vai para a escola, ele volta e não sabe me dizer o que aconteceu na escola. Então, o que a gente vai fazer com tudo isso? Vamos, então, buscar ajuda, né? E desde então, a gente é a Deus, né? É nosso. Eu falei que é Ele que faz tudo, eu falei, né? Pode ter profissionais excelentes, mas é Deus que ainda faz o meu filho. Sim, há uma força que vem do meio dessa fraqueza que a gente sabe que não é humano, né? Exatamente. E a gente começou a ir atrás, começou a estudar. Eu acho que é uma coisa que é muito importante. A gente está muito acostumado hoje em dia com o iFood, tudo pronto, né? Tudo que me entrega, ah, isso é pronto, é o mais fácil. Mas não, é ir atrás de informação. É capacitação, né? É capacitação. Acima, gente.